A Polícia Civil de Farroupilha tem atendido ocorrências de grande relevância ao longo dos últimos dias. No final de semana passado, um casal acabou sendo baleado e morto no antigo desvio do pedágio. Na última quarta-feira, agentes da Delegacia de Farroupilha prenderam criminosos que praticavam assaltos e roubos na comunidade. Na manhã desta quinta-feira, o delegado e agentes da DP local estiveram prestando atendimento a um assalto que ocorreu numa residência do bairro São Roque. Os criminosos chegaram na casa e identificaram-se como sendo policiais e que estariam cumprindo o mandado de busca e apreensão. O delegado da Polícia Civil em Farroupilha, Ederson Bilhan, passa mais detalhes destas três ocorrências. Exatamente. Nós iniciamos o ano aí com os dois primeiros resultados, morte decorrente de uma ação criminosa, que foi na madrugada ali, ali na madrugada de sábado, sexta para sábado, ali já começou na noite de sexta, início de sábado ali, no último. E é onde um casal foi vítima de disparo de arma de fogo, conhecido aqui na cidade como invasão do desvio do pedágio. Desvio do pedágio, sim. Desvio do pedágio, em uma área ali, uma área verde que tem ali. Entre a linha Julieta e o bairro de Forqueta, em Caxias do Sul. Mais ou menos por ali, exatamente. E eu estive no local desde o primeiro momento e o que pôde se verificar lá? Eu fui com uma percepção, pensando que dada a natureza do crime, um casal executado, né? A premissa inicial é ou questões passionais ou alguma questão relativa a tráfico de drogas. É a primeira questão que vem, o que vem em mente, assim, a partir de linha de investigação. Mas a princípio que se constatou no local lá que houve uma briga, entre aspas, briga num ambiente de bar. E por motivos ainda não conhecidos, resultando na morte do casal. No local funcionava um bar, cuja propriedade é do filho do casal que foi morto, filho dele, na verdade. Enfim, enteado dela. E por um motivo ainda não 100% elucidado, o casal foi alvejado por um indivíduo que estava no local que ainda pende a investigação, está em caminho nesse sentido, para esclarecer a autoria. O que a gente fez já? No primeiro dia já estivemos no local na própria madrugada. Enfim, avançamos naquela madrugada. Ontem estivemos também na rua e hoje também. É um caso bastante complexo, porque envolve duas mortes. Não é comum um casal ser... não é comum. Nesses anos que eu estou aí nesse meio, a gente dificilmente vê. Já vi casos, mas questões passionais. Sim, sim. Agora, questões não passionais não é comum, então tem esse agravante na investigação aí. E a gente está andando, inclusive temos equipes na rua, equipes fazendo oitivas e eu mesmo estive na segunda-feira, boa parte do dia lá nas adjacências, tentando levantar informações e espero muito em breve a gente conseguir dar uma resposta aí a esse caso grave. Os primeiros dois casos, infelizmente, estão ocorridos já no início do ano. Eles se enquadram na condição... não é homicídio, né? Ou se enquadram na condição de homicídio? Não, é homicídio, é homicídio sim, porque tiraram a vida dolosamente de alguém, né? Não é... o fato da mulher ter morrido não tendo uma relação doméstica não é tratado como feminicídio. O feminicídio é tratado somente quando há uma morte de mulher decorrente de violência doméstica. Então, ambos os casos são dois homicídios, né? Sim. Homicídio. Um homicídio e um femicídio seria assim para separar por gênero, né? Femicídio diferente de feminicídio. Feminicídio quando decorre a violência doméstica e femicídio quando mulher morre de qualquer outra motivação, né? Mas nesse caso, a grosso modo, dois homicídios. Dois homicídios, sim. Bom, o caso segue ainda em investigação. Nos próximos dias a gente vai ter algo mais concreto sobre, né? Certamente, certamente. Com certeza. Sim, realizamos perícia no local no mesmo dia. Estamos aguardando alguns dados da perícia e a investigação ainda está incipiente, né? A investigação de homicídios, ela, diferentemente de outras, ela sempre é mais meticulosa, ela é mais detalhista, normalmente os indícios de autoria estão um pouco mais nas escondidas, mas isso não significa que não será desvendado. Bom, outro assunto importante também, ao longo da quarta-feira, os agentes da Delegacia da Polícia Civil de Farroupilha também conseguiram prender dois criminosos que estavam praticando roubos aqui na nossa cidade. Inclusive, um deles recentemente furtou, assaltou uma fruteira no município, né? É, exatamente. Ontem nós tivemos duas prisões importantíssimas na cidade relativa a autores de roubos. O primeiro, de manhã, nós, a nossa equipe da Polícia Civil, a gente cumpriu um mandado de busca, um mandado de prisão de um indivíduo que ele compunha aquele grupo criminoso que nós prendemos no início do ano. No final de 2021, início de 2022, tem uma série de roubos aqui em Farroupilha, na região interiorana do estado, do município, aliás, na zona rural. Indivíduos com requintes de crueldade entravam nas residências, roubavam as vítimas, amordaçavam, principalmente em casas na área rural. Eram quatro indivíduos, basicamente. Dia 4 de janeiro, nós prendemos três e faltava um quarto indivíduo que ainda estava a ser capturado. Ontem, pela manhã, nós prendemos ele. E, também no início do ano, teve um roubo numa fruteira aqui na cidade. A gente investigou, identificou e o Poder Judiciário decretou prisão preventiva. E, ontem, com esse trabalho integrado que a gente tem, nós tentamos prender ele um dia na casa dele, não localizamos e a gente difundia a informação para os colegas da Brigada Militar. E, ontem, sempre naquele trabalho que a gente tem, sempre a informação que flui entre as instituições, eles tiveram a informação que esse rapaz estava indo para o terminal rodoviário e deu uma guarnição da Brigada Militar, capturou ele. Ali na rodoviária? Próximo da rodoviária. Próximo da rodoviária, sim. E foi, então, preso. Então, em ações ontem da Brigada Militar e da Polícia Civil, ontem, aqui em Farrupira, dois criminosos, assim, criminosos perigosos foram retirados da rua. Sim. Ou seja, mais uma prova de que o trabalho conjunto Polícia Civil e Brigada Militar dá certo, né? Não, não tem como dar errado, né, Adamat? Porque é que é uma frase, né, que já virou um jargão para mim. Um chavão. É, um chavão. Se o crime é organizado, né, nós também temos que ser, é o mínimo que a gente tem que ser organizado. Então, aqui em Farrupira, eu falo com muita tranquilidade em relação a isso. Eu tenho certeza que a parte da Brigada é recíproca, a gente, somos organizado. E entre a gente tem essa troca de informações. Ontem, é um exemplo claro disso. Nós fomos, o dia que nós fomos cumprir o mandado nesse indivíduo que tinha cometido esse roubo na fruteira, não localizamos ele. Inclusive, foi uma operação conjunta. A partir disso, houve uma difusão da informação, todo mundo, Polícia Civil, Brigada Militar, estava atrás desse cara. Tipo, encontrou, prende. Aconteceu ontem, então, ele estava indo para a rodoviária, chegou a informação e ele foi capturado. Foi uma guarnição da Brigada. Com certeza. E para completar a dose, né, isso que a gente está citando, os principais crimes, né, nesta quinta-feira pela manhã também, olha só um fato bastante inusitado, né, na região do bairro São Roque, uma residência foi assaltada, também foi invadida, enfim, os assaltantes se passando de agentes da Polícia Civil, é isso? Exatamente. Nessa manhã, também estávamos na rua desde as sete da manhã atrás desse caso, um fato acontecido ali no bairro São Roque, dois criminosos, né, utilizando roupas similares da Polícia Civil e isso é uma questão que a gente tem que ter um, que refoge bastante o nosso controle porque uma camiseta preta qualquer um borda Polícia Civil, normalmente o cidadão que está na rua, até ele verificar se a abordagem é padrão ou não da Polícia Civil, não tem como fazer isso num momento de tensão, então, infelizmente, eles se passaram por policiais, mas são criminosos e fizeram uma vítima ali no bairro São Roque, roubaram dinheiro, enfim, praticaram violências contra a violência física contra esta vítima, mas a gente já tem uma linha de investigação concreta em relação a esse caso, nós esperamos e daremos a resposta à altura, né, porque criminosos, travestidos e polícia são os piores que tem, porque num primeiro momento eles passam credibilidade, numa primeira vista, chegam na porta, né, ah, é polícia, eles passam uma certa credibilidade para a pessoa, ó, a polícia está vindo aí, né, e na verdade são criminosos, né, então isso é gravíssimo e, infelizmente, é uma coisa que nem sempre tem como a gente controlar, porque essas vestes que a gente usa, né, infelizmente, tem no mercado, né, privado aí, enfim, um mercado obscuro que vende esse tipo de material, ilegalmente, mas vende, né, e às vezes, infelizmente, aconteceu, não é a primeira vez, né, mas é um tipo de situação que requer uma resposta rápida, ágil e à altura, e daremos, posso ter certeza. Os criminosos acabaram revirando toda a casa da família, da pessoa? É, eles foram se passando para policiais para cumprir o mandado, enfim, lá e reviraram toda a casa da pessoa buscando por dinheiro, né. E conseguiram? Conseguiram, levaram uma quantidade expressiva de dinheiro, então de 10 mil reais, mais ou menos, uma quantidade expressiva de dinheiro, e de repente fica aquele lembrete, né, eu sei que hoje em dia tem vários meios de guardar dinheiro, né, que não necessariamente guardar fisicamente em casa. O pedido do delegado Ederson Bilhan é para que as pessoas passem à Polícia Civil toda e qualquer informação que possa ter referente a assaltos, roubos e suspeitas de criminosos. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. O que é 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 o que